A Toyota apresentou para o mercado europeu a nova versão do seu hatch compacto premium, o Toyota Oaris 2020. O modelo realmente chama a atenção. Mudou totalmente o seu design, com novos vincos, o modelo está muito mais esportivo. O modelo utiliza a mesma plataforma modular do Corolla 2020. No interior, a central multimídia é do tipo flutuante com tela de 10 polegadas e o cluster de instrumentos é digital. Traz recursos exclusivos de segurança, como frenagem autônoma de emergência, aviso de desvio de faixa e piloto automático adaptativo, disponível de série em todas as versões. No quesito segurança, o modelo ainda será o primeiro modelo a oferecer um airbag central entre o motorista e o passageiro. Nas dimensões, o modelo praticamente tem as mesmas dimensões do novo HB20 2020. 1,47 de altura, 1,75 de largura e 3,94 de comprimento. O novo Ares ficou bem interessante. Realmente, o novo visual chama a atenção. O conjunto mecânico é novo. Trata-se de um motor 3 cilindros 1.5 associado com o motor híbrido. A potência deve ficar entre os 115 e 130 cavalos de potência. Então pessoal, esse é o novo Toyota Oaris apresentado para o mercado europeu. Esperamos que em breve esse mesmo modelo chegue aqui no Brasil. Quem sabe em 2021 ou até mesmo no final de 2020. E aí 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 E aí